Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e no vídeo de hoje vamos fazer a versão simplificada da música Romance mas antes de começar o vídeo conheço o ebook do canal Cifras Violão Facilitado nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal, todas as versões simplificadas e sem pestana e o ebook é atualizado mensalmente com músicas novas e o ebook também contém um link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube pra facilitar o aprendizado eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá e dá uma conferida e se você estiver adquirindo você vai receber um bônus e lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo e se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal E aí 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 E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal, inclusive algumas playlists, vou deixar alguns links de algumas playlists aqui embaixo, vai lá e dá uma conferida, e também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos.